O Brasil é o quarto maior produtor mundial de mandioca e o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior produção no país. A Emater orienta produtores que se dedicam a essa atividade através da assistência técnica e extensão rural social. Uma das famílias que são acompanhadas pela Emater é da família Munhoz de Barra do Ribeiro, que está cultivando a planta, beneficiando na agroindústria e tem a venda garantida em uma grande rede de supermercado. A mandioca, considerada uma das plantas mais antigas do Brasil, foi eleita pela ONU como o alimento mais importante do século XXI em razão da facilidade de produção em condições adversas e reconhecido potencial nutritivo. No Rio Grande do Sul, a mandioca é conhecida como aipim e as maiores produções estão em Veracruz, Encruzilhada do Sul, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. Em Barra do Ribeiro, apesar da área plantada não ser tão expressiva, a agroindústria Munhoz está fazendo com que a situação comece a mudar na região centro-sul do estado, com o apoio da Emater. Aqui com a família Munhoz, nós tivemos um trabalho de auxiliar eles na escolha de cultivares de aipim. Porque tendo o aipim como carro-chefe de produção na propriedade, eles precisavam ampliar, encontrar cultivares que ampliassem o período de oferta desse produto. Então, nos anos de 2016 e 2017, juntamente com a Embrapa, foram realizados experimentos a campo com cultivares de aipim. A Embrapa trouxe variedades do Cerrado, de outros locais e nós estamos aqui, para ver como que eles iriam responder às condições de solo e climáticas. E dentro disso, atualmente, a família Munhoz já está com três variedades de aipim que eles trabalham, atuam, vendem comercialmente. Que é o aipim vassourinha, que já é uma variedade local mesmo, mais cultivada. O torrense, que permitiu, então, estender um pouco mais esse período de oferta do produto. Que são duas variedades de aipim de cor branca, de polpa branca. E desses experimentos com a Embrapa, então, foi selecionado a cultivar BRS 399. Que é uma variedade diferenciada, porque ela tem a polpa da raiz amarela. Então, hoje em dia, eles trabalham com dois produtos de aipim. O aipim de polpa branca e o aipim de polpa amarela. A família começou a migrar para o cultivo de aipim aos poucos, em 2008, quando a renda da produção de fumo passou a não ser suficiente para o sustento deles. Na época, quando a gente veio morar aqui nessa propriedade, a gente trabalhava com fumo. Daí não foi dando muito certo, não dava renda, não cobria os gastos. Daí a gente teve que, começamos a pensar em mudar alguma coisa. A gente plantou dois anos aipim, um pouquinho, né? Daí a gente achou que tinha alguma sugestão de continuar ali, né? E daí paramos com fumo. Paramos com fumo e começamos a plantar aipim. A área experimental em 2008 cresceu para seis hectares em 2009. Em 2012, foi duplicada a área e, em 2013, ele começou a vender aipim com casca para uma grande rede de supermercados do estado. Aí foi onde a gente começou a fornecer para os árvores em 2013, né? Tem dias que dá mais, tem dias que dá menos, né? É conforme eles pedem, né? Mas tem dias que a gente trabalha com 600 quilos, tem dias que trabalha na sexta-feira com 1.800 quilos. Então, é mais ou menos essa quantia aí, né? E assim, surgiu a oportunidade para a família vender para esta empresa o aipim, também descascado e embalado. O que fez com que os munhós tivessem que montar uma estrutura legalizada para o beneficiamento. Além de auxiliar a família na qualificação do cultivo, a Emater também ajudou na implantação da agroindústria. A família munhós se cadastrou dentro do Programa Estadal de Agroindústria Familiar do Governo do Estado, né? O conhecido sabor gaúcho. A partir do cadastramento da família, a gente fez um levantamento inicial das necessidades que eles estavam pensando de ter dentro da agroindústria. A gente fez um projeto dentro do dimensionamento que eles estariam interessados. A partir deste projeto, foi inicialmente avaliado pela saúde o que o produtor gostaria de implementar. Com a aprovação da saúde, a família colocou em prática uma estrutura de duas estufas existentes aqui na propriedade. Depois dessa adequação e estruturação dessa agroindústria, foi solicitada a saúde para fazer a vistoria do empreendimento. E a partir daí, eles conquistaram o alvará sanitário para funcionamento. E nada se perde nesta cadeia produtiva. As cascas que sobram no beneficiamento também têm destino certo. Depois que o IP chega na agroindústria, todo o resíduo, toda a sobra da raiz, a ponta e pé da mandioca, e mais a rama, ela tem que ter um destino. A gente conversou com os proprietários da unidade produtiva para utilizar esse material como alimentação dos animais, principalmente os bovinos que eles têm na propriedade. A mandioca dá em torno de 20 toneladas por hectare de massa verde. Considera isso aí uns 10% como resíduo. E disso aí dá em torno de 10 toneladas de massa seca, com alto valor de proteína. Isso dá diferença depois no peso do animal? Com certeza. Além do mais, ele serve como um produto para eliminar também os carrapatos, em função do ácido cianêntrico. Assim, o Aipim está contribuindo para a diversificação da produção, ampliação da renda e para que a família progrida e se mantenha unida na propriedade. Para nós mudou totalmente, mudou até para os funcionários, né? Porque o fumo é muito veneno, muito lida direto com o agrotóxico. Então mudou. Hoje nós podemos dizer que temos quase zero de agrotóxico com o Aipim. Tudo é um serviço mais manual, mas é bem mais simples, né? Tem bastante mão de obra, mas é um serviço mais simples. Eu acho que está indo, está no caminho certo, né? Porque na época a gente tinha dificuldade, hoje a gente tem dificuldade também, né? Dificuldade tem em qualquer trabalho, em qualquer local. E está, mas está melhorando. A gente sente que está conseguindo pagar as quantias em dia, né? Os investimentos, os insumos, tudo que a gente usa na lavoura, a gente sempre está tudo certinho, né? Então eu acho que as coisas estão melhorando. Então está no bom caminho.